Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje eu trago um vídeo de Minecraft Dungeons. É isso mesmo galerinha. Não é um vídeo, não é uma live, não é uma live de Minecraft Dungeons. Então já que estamos aqui com Minecraft Dungeons ao vivo, eu quero falar sobre umas coisas aqui. O Beto já está me deixando na mão, né? O Beto. Então primeiramente vocês estão vendo que eu estou com uma roupa diferente. Eu peguei esse aqui que eu estava offline dando jogada, eu peguei esse aqui ó, traje de artista. Daí, olha tem uma madura de tartaruga, deixa eu ver uma vida. Vou pegar uma vida. Não, vou pegar uma. Vida é o que? É de refletir? Mas cura ali, essa que cura. Não. Eu tenho uma ali. Ah tá. Tchau. Vamos colocar qual? Deixa eu ver se está rodando a live tudo certinho aqui. Tá? Tô que tá na live? Não, tô na live. Tá? Eu peguei a picareta, mas eu acho essa aqui, acho que vou pegar a espada. é só essa aqui. Não, só isso aqui. Porque eu coloquei um poder nela, aqui ó. Sempre que você usa um àterface, seu próximo ataque, causar danos... danos, 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 danos né? Eu vou fazer isso Vou colocar isso aqui Olha Eu sei que não é uma pequena quantidade Coisa de luzão de cura Você vai criar criatório Vou colocar isso aqui Vou colocar agora em cima Pronto Vou olhar daqui na live Pronto Tá aqui? Live tá Ok Meu Deus Não me deixa agora não Já coloquei aqui Eu queria melhor Então galerinha Estamos aqui Peguei Olha o que eu peguei de novo também É o botinho de velocidade Uma samurita Uma arma Uma alma O que mais? Isso aqui É o botão de velocidade Não vai É o botão de velocidade Aqui porque não dá a ver eu consigo conseguir essa java mano eu gostei muito dela porque olha isso aqui eu ganho flechas galera não sabe o que é o melhor? as flechas pegam fogo isso é o melhor até fato, não é possível essa é uma das maiores até fora ainda recarrega eu tenho uma bote entre velocidade olha isso eu tô com um negócio na minha picareta de ver esse conversante misterioso em algum vídeo, eu não lembro ou peguei off não lembro, não tô lembrado nem um pouquinho lembrado nem um pouco lembrado nem um pouquinho mesmo ai meu deus do céu o OBS quer me deixar já na mão OBS não faz comigo não OBS foi? OBS, tá bom? tá vivendo? tá vivendo? tá vivo? tá vivo o OBS o OBS gente é um aplicativo de gravação ele grava essa tela e ele é um dos melhores um dos melhores que eu uso aqui pra gravar pra vocês porque eu acho que ele é um dos melhores mesmo ah, do que que eu ia falar que eu tava com o negócio com a minha picareta porque olha o que acontece pá ele tá dando 107, ó 107, certo? vou usar o artefato da do negócio aqui tá aqui, ó energia de artefato não tá? é energia é isso mesmo, né? é energia você vem aqui, ó pá dá mais dano com qualquer artefato que eu uso desse aqui, ó essa cura curativa? o que é isso aqui? cura curativa? o que é essa cura curativa? onde que é esse aqui cura curativa? cura curativa? não, é a hora curativa será que dá? aumento de cura meu deus é o negócio da minha armadura onde tem negócio onde eu posso tomar dano aqui que eu quero eu quero mostrar um negócio peraí usei o negócio de vida ó vou me jogar daqui isso também ó eu tô com pouca vida ó usa aqui o amuleto pra ganhar vida isso também é um amuleto esse amuleto, galerinha é bom pra você tipo jogar com você tá jogando com seus amigos online daí é bom daí é bom pra caramba gente tá vendo alguma coisa aqui na live que não pode deixar deixa eu ver agora vai agora deixou agora deixou agora deixou Agora deixou Espera aí Espera aí E vamos lá pra começar a nossa missão aqui Selecionar missão Já travou Pior parte que eu Trouxe Agora deixou Tem o pantano encharcado Que a gente já foi Temos cripto repilante Espera aí E se Refúgio do Arce E vamos lá pra começar a nossa missão aqui Ah Deixa eu ver Pior parte que eu Trouxe Nossa Tem muita coisa Tem o pantano encharcado que a gente já foi Tem muita coisa aqui Temos cripto repilante Tem o cripto repilante E se E se Depois do arce E vamos lá pra começar a nossa missão aqui Ah 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Já é um minuto GAR PARTICUL GAR PARTICUL Bora lá Nossa Mano tem muita coisa Legenda do mapa Vamos ver a próxima missão Vamos ver a próxima missão Não A gente não foi no cripto repilante Tem muita coisa aqui Que eu peguei curandeira e dá uma aqui enquanto eu encharcaro Agora onde eu peguei ela eu não faço a mínima ideia Olha aqui ó Olha aqui ó Fone nesse aqui Vamos pra cima né Agora de novo no pantano encharcado Porque eu não lembro de ter jogado Pre-mivante Eu vou ficar aqui ó Eu vou ficar aqui ó Negenda do mapa Um paraboladona lá Não Eu já joguei Mas não foi no cripto repilante Mas não é a próxima missão Eu já joguei Mas não foi no cripto repilante Não é a próxima missão Eu não faço a mínima ideia Fone nesse aqui Fone nesse aqui Fone pra cima né Eu vou de novo no pantano encharcado Bora lá galerinha Bora lá galerinha Deixa eu ver se o teu vi tá dando ruim aqui Nossa Bora lá Bora lá Eu não cripto repilante Não quer me pedir Não quer me pedir Margarna 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 É Margarna 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 Maria E aí E aí Galerinha, estamos aqui no... Porque eu tô repilante Eu tava tentando falar, só que não falou, né? Porque eu desliguei o meu telefone Olha onde eu tô Meu Deus do céu Entra aqui Eita, pega! Nu? Não! Tentei Toma, toma Não! Não! Eita, pega! Gui uma espada Gui uma espada é a merda que eu tenho Meu Deus do céu Opa, não! 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 Toma! Toma! Pegar aqui o negócio Tomou! Usa, boa! Tira a velocidade! Tomou! Usa! Vai, vai, vai! Aqui! Tomou! Tomou! Toma aqui! Tomou! Boa, galerinha! Conseguimos Ó Ó, o mapa Eu descobri como usa o O mapa lá, galerinha Do Do Como fala É lá o Como do É o controle lá que eu uso do PC Descobri como usa Deixa eu ver a espada É a espada maior do que eu peguei Que eu tenho Trovejante Vamos que é melhor Tá, vai Tchau, tchau Eu vou colocar Até doente Deve dar uma olhada Aqui na Live Olha aqui Oh Olha, YouTube Por que você não tá deixando Na revolução Aqui Que eu gosto de usar E o Besta Já tá me deixando Embora E agora? Será que O YouTube Deixa? Ava Será que Será que Agora o YouTube Deixa Minha live Me passa? Agora Deixo Eu vou aumentar Só um pouquinho Aqui Pra ficar melhor Pra ser Só ouvida Live Bora Agora YouTube Ah tá Agora o Besta Me encheu no saco Besta Fica na tua Tá Obrigado Bora lá A gente Não explora Deixa eu dar uma olhada Ó O crepe Não 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 Calma Não Não Nossa Olha minha vida Cadê O Opa Não ri Eu queria saber Cadê O Negócio Que eu não posso Eu não tô Não tô Não tô podendo usar Nossa Travou Hoje é o meu PC De novo Toma 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 Socorro Socorro Toma Toma Tem bicho Aqui Eita Toma Ganha um baú Tá bom Isso é ótimo Pronto Dá uma olhada Aqui Ó Exploramos Tem coisa pra lá Que a gente não explorou Primeiro Vamos explorar Essa parte Pra baixo Depois a gente volta Vamos explorar Pra cima Primeiro Tão perto Buraco Olha Eu posso usar Meu negócio De Puxa Mirar Mas Peraí Onde é Não? Peraí Pra cá Seu ótimo Até Me aljava Fome Gente Socorro 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 Agora finalizo Tem nada Aqui Sai Então a gente vai Toma Toma Opa Caraca Posso Fazer o combo Aqui Opa Não Eu tô morrendo Não tem problema Só usar aqui Peraí O que isso aqui dá? Amuleto de cura Então eu me curo mais É isso é bom Então é um amuleto de cura Então eu me curo mais Toma 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 Tomou? Fez o de Coisas mais fortes Viu? Infelizmente Estou procurando Eu vou jogar mais Os mapas Pra ver se Vem coisa mais Forte Pra mim Os mapas Aqui Tá muito ruim Pra conseguir Uma picareta Piora Que minha espada Tem nada Que embaçado Que a gente fez Um pão Ali Ele vai lá Pegar o pão Pronto Ó Tocando de cura Não tem nada Que serve É Gente Difícil Também Não tem nada Aqui Ô BRC Fica na tua Tá Não interrompe Minha Lange Não Essa Finalzinho Eu tô aqui Embaixo Era bom Se eu tiver Usar as duas Botas Né Mas É melhor usar Dois Nossa Agora Agora lagou Lagou Muito Um lagarão O jogo Um lagarão O jogo Focou 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 Toma 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 Tuação de força É isso mesmo Qual a armadura Que eu tava Colocar aqui Esse aqui De Fezada de comida Dois Empresas criadas Vamos ver E Vê uma maçã E um pão Pelo menos Ela já tem Qualquer coisa Opa Ó Tem um bão Ali na sala Que eu não peguei Deixa eu fazer Essa maçã Ó Nem vi o bão Bão gigante Dois metros Eu não vi Um arco melhor Do que um mil Essa é boa E é normal O arco Mas é melhor Deu mesmo dano Mas Varia Mas Deixa eu testar Aqui Ó Munição Zerum Boto Ah Ele usa mais Nó Tanto Tanta Pouca flecha Melhor Nude veneno Furia selvagem Não A gente Deia Tanto Doá Aqui no máximo Número de veneno 26 danos por segundo No Aí sim GG Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui no mapa Vai pra baixo Mas vamos pra aqui Ó Vamos pra aqui Pra baixo Já explora Ó Dá uma olhada Vamos pro Bora lá galera Terminar aqui Ó Calma aí Vamos Quem a gente já Explorou Só vamos seguir aqui Embaixo Ó Ó Esmeralda Espera aí Tá Nada aqui Tem que dar a volta Pera aí Dá a volta Pegamos outro Negócio de esmeralda Isso é bom Cadê os mob Só que não falta Ó Já tava Já tava Já tava Já tava Demorando Né gente Já tava demorando Ó Ó O baú Um arco Melhor do que o arco Que eu acabei de pegar É É É a mesma coisa É a mesma coisa Ó Faro bônus Vamos Um segundo tiro E o próximo Um segundo tiro Tem dano reduzido Desivendo é melhor Não é Ou não Não sei Vamos continuar Com esse aqui Porque eu acho Que esse aqui Tá melhor Ó Oto Botão Entra Ó Aqui eu acho que é só esqueleto Não Pillard também Toma Pillard Toma 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 Nu Olha minha vida Opa Não é o E Pera aí É o E Não é a região Opa Uma picareta Melhor Eco Pronto Pronto Deixa eu pegar Mais negócios Esqueci né Agora vai Tô 360 esmeraldas É bom Ou não Não sei Vamos ver Tem coisa aqui ó Vamos seguir o caminho agora Legal Vou ligar a botinha Vou sair correndo Não tô usando meu amuleto né O que eu vou usar Se tivesse WSD né Meu mãe Meu irmão Fazer mouse Não gostei dessa jogabilidade do Minecraft Dungeon De 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 se jogar com teclado Sei não Se eu jogo com teclado Mas é tipo assim Pra movimentar o personagem Não O eco Tu 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 Olha ali Ele mano Ele É Opa Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto